Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje, finalmente, eu vou trazer pra vocês as leituras dos meses de outubro e novembro. Gente, em outubro e novembro eu li esses quatro livrinhos aqui. Pouca coisa para o que eu costumo ler? Pouca coisa. Mas não faz disso algo terrível? Não. O que importa é a qualidade, não a quantidade. Seguindo esse pensamento, levando para a vida. Então, gente, eu fiz duas leituras no mês de outubro e duas leituras no mês de novembro. Eu li muita coisa para a faculdade, dentre essas coisas. Muitas poesias e muitos contos. E eu também iniciei alguns livros, mas eu não quero mostrar aqui pra vocês o que eu iniciei. Eu quero mostrar somente as leituras concluídas. Vamos para outubro, então. Desses quatro livros aqui que eu tenho pra mostrar pra vocês, somente um não tem resenha aqui no canal. Os outros três têm. Então, em outubro, eu comecei lendo e concluí O Jogo do Anjo, do Zafon. Temos resenha desse livro aqui. É o segundo livro da série do Cemitério dos Livros Esquecidos, que eu tanto falo aqui no canal, que eu tanto gosto. Nesse livro aqui, a gente vai conhecer um outro personagem, que é o David Martin. E o cenário é o mesmo, é Barcelona. A gente vai ter também o Cemitério dos Livros Esquecidos. E como eu disse no vídeo de resenha, o final, o epílogo desse livro, ele é muito importante para a série. Então, tanto que no vídeo eu falei que eu acharia interessante começar pela Sombra do Vento e depois fazer a sequência nesse daqui mesmo, que é o segundo, oficialmente, porque faz um sentido, tá? Então, tem uma ligação e, enfim, vocês vão saber mais quando assistirem a resenha lá. Vou deixar um card e um link na descrição. Mas, eu amei esse livro aqui. Em outubro, gente, eu também li As Perguntas do Antônio Chercheneschi. Esse livro aqui eu recebi da Companhia das Letras, bem autografado. E é literatura nacional de terror. É assim, sensacional ser literatura nacional. Melhor ainda, ser literatura de terror. Eu já contei aqui para vocês, já fiz resenha sobre o Fazedor de Velhos e como eu me identifiquei com o protagonista daquele livro. E eu me identifiquei muito também com a protagonista desse livro, que é a Alina. A Alina, gente, é estudiosa de História das Religiões. E assim que eu acabei a faculdade de História, o meu objetivo era fazer o curso de História das Religiões. Mas é muito difícil de encontrar no Rio de Janeiro. E aonde eu encontrei, eu não iria conseguir fazer no dia proposto lá. Enfim, acabou que eu deixei esse sonho para depois de cursar a História das Religiões. E a Alina estuda especificamente o ocultismo. Então, é uma área que eu não sei praticamente nada. Mas eu aprendi muito aqui no livro sobre essa parte da História das Religiões. E a Alina, ela é procurada pela delegada para tentar entender um caso. Então, a delegada recorre à Alina para que a Alina ajude ela a desvendar um caso misterioso de um homem que anda fazendo coisas estranhas. E aí, eles descobrem que existe uma seita em São Paulo. Que pode ser que esteja causando surtos psicóticos nos frequentadores dessa seita. Então, a Alina começa a investigar por conta própria um pouco mais sobre essa seita. Ela conta com a ajuda de um amigo que empende de informática, enfim. E a gente se surpreende muito com os dois, a relação dos dois aí no decorrer da história. Eu confesso que eu fiquei bem interessada em estudar o ocultismo. Porque é algo muito diferente do que eu tenho contato. Então, eu gosto do diferente, sabe? De estudar, de entender. E a Alina vai até essa seita. Ela consegue visitar os frequentadores dessa seita. E coisas estranhíssimas acontecem naquele ambiente. E ela encontra também pessoas ali que eram, de certa forma, conhecidas dela. E aí, é que a história fica boa pra valer mesmo. A única coisa que eu achei que ficou deixando a desejar um pouquinho nesse livro foi o final. Minha opinião. Eu achei que o final... Eu esperava mais do final, sabe? Eu acho que o final teve uma moral. Mas eu esperava um final fechado, amarrado. E o Antônio não deixou esse final amarrado pra gente. Ele deixou livre pra sua interpretação. É bacana? Sim. Eu gosto também de finais assim. Mas eu confesso que por eu ter me empolgado tanto ali já na reta final, eu esperava que tivesse um desfecho mais amarradinho. Mas não teve. Mas isso não faz do livro ruim, porque eu entendi a ideia do Antônio. Foi muito válida, foi muito bacana de fazer o final desse jeito. Pra que o leitor pudesse interpretar e imaginar, né? Enfim. É um livro que eu gostei bastante, que eu super indico literatura de terror nacional. Em novembro, eu comecei e concluí, então, O Prisioneiro do Céu dos Afon. Esse daqui é o terceiro livro da série do Cemitério dos Livros Esquecidos. E aqui a gente tem o Retorno dos Sem Pére, né? Que a gente conhece lá no livro, no primeiro livro, que é O Assombra do Vento. A gente também tem o Retorno do Fermin. E a ligação aí entre O Jogo do Anjo, que é o segundo livro, com esse livro. Que é muito interessante. Eu comentei mais sobre isso, comentei melhor, no vídeo de resenha desse livro. Então, eu vou deixar um card e um link na descrição. Vai super a pena conferir e se apaixonar por essa série que eu tanto falo nas redes sociais aqui também. Por último, gente, em novembro, eu concluí esse calha-masso, que é Um Farol no Pampa, da Letícia Biaschkowski. Publicado pelo grupo editorial Record. Então, esse daqui é o segundo livro da saga A Casa das Sete Mulheres. Interessante que muitas pessoas vieram até mim e falaram que não sabiam que A Casa das Sete Mulheres era uma saga, era uma série. E é, gente. A Letícia concluiu recentemente o Travessia, que é o último volume da trilogia. E vale super a pena conferir. Eu gostei muito de Um Farol no Pampa. Os personagens de volta, anos depois. Os desdobramentos da Revolução Farroupilha. E foi muito interessante revisitar isso no Farol no Pampa. Então, pra quem quiser saber mais também, é só assistir a resenha. Vou deixar um card e um link na descrição, como sempre. E vale muito a pena conhecer aí a sequência, os desdobramentos do primeiro livro, que é o A Casa das Sete Mulheres. E como eu disse, eu já tô lendo o último livro da trilogia. Esse é um calha-masso mesmo, mais de 500 páginas, eu acho. E o último livro da série, então, vai tratar do romance da Mita e do Giuseppe Garibaldi. Então, eu tô muito ansiosa pra trazer essa resenha pra vocês também. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras. Foram poucas, mas foram muito válidas. Suficiente pra preencher aí dois meses de trabalho, de estudo. E é isso. Curtam, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.